E hoje nós vamos, estamos comemorando, né, dia 12 de outubro, nós celebramos o dia dela, né, que é a rainha e padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então vamos dizer juntos, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E na manhã de 12 de outubro de 1717, três pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, que escorria até a sua cidade. Eles tinham sido encarregados de trazer peixes para o banquete, que se realizaria no dia seguinte, na cidade de Guaratinguetá. Foi pela ordem do conde Assumar, Dom Pedro de Almeida, Portugal, governante da Capitânia de São Paulo e Minas Gerais, a exigência dos peixes do rio Paraíba. E os três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, pareciam não ter sorte naquela manhã. Após várias tentativas infrutíferas, tinham quase desistido. Quando João Alves tentou novamente, ele jogou sua rede nas águas do rio e lentamente a puxou para cima. Havia pescado alguma coisa, mas não era peixe. Parecia uma espécie de madeira. A milagrosa pesca, quando tirou da rede o pedaço de madeira, parecia fazer parte de uma estátua da Virgem Maria, infelizmente, sem cabeça. Ao lançar novamente a rede, desta vez, João Alves encontrou nas malhas outro pedaço de madeira, de forma arredondada, que parecia precisamente a cabeça da mesma estátua. Tentou a juntar os dois pedaços e percebeu que se encaixavam perfeitamente. Como que atraído por um impulso, João Alves lançou outra vez a rede nas águas, mas ela tinha ficado tão pesada que não conseguia tirá-la, por estar lotada de peixes. Então, seus companheiros lançaram também as suas redes nas águas e a pesca daquele dia foi realmente abundante. O primeiro lugar de devoção, uma casinha humilde. No dia seguinte, os três pescadores juntaram os dois pedaços da estátua, limparam-nos do distrito do rio e Felipe Pedroso a colocou na sua humilde casa. Em pouco tempo, a notícia da pesca milagrosa se difundiu pelas cidades vizinhas e todas as noites, um grupo cada vez maior de simples pescadores começou a ir prestar homenagem à Virgem Maria e rezar o texto. Eles deram-lhe o nome de Aparecida, que apareceu. Nossa Senhora Aparecida, Mãe na Simplicidade, a capela. Com o passar do tempo, a multidão tornou-se tão numerosa que a casa do pescador não a podia conter mais. Por isso, foi construída um primeiro oratório. E depois, em 1737, uma capela maior. Foram muitos os testemunhos de graças e milagres alcançados naquele pequeno santuário. Rainha e Padroeira do Brasil Em 1929, no encerramento do Congresso Mariano, Nossa Senhora Aparecida foi plocamada Rainha do Brasil sobre a invocação de Aparecida. Em 31 de maio de 1931, a imagem Aparecida foi levada ao Rio de Janeiro para que, diante dela, Nossa Senhora Aparecida recebesse as homenagens oficiais de toda a nação, estando presente também o Presidente da República, Getúlio Vargas. Nossa Senhora Aparecida foi aclamada, então, por todos, como Rainha e Padroeira do Brasil. Em 1958, a cidade da Aparecida foi elevada a arcebispado, sendo seu primeiro arcebispo o Cardeal Mota. Em 1967, Aparecida recebeu a Rosa de Ouro, enviada pelo Papa Paulo, devoção do povo brasileiro. A devoção à Virgem Imaculada da Conceição Aparecida, com o passar dos anos, tornou-se cada vez maior e muitas graças foram obtidas. A grande afluência de visitantes, explica o Padre Valdivino Guimarães, missionário redentorista, deve-se, sobretudo, ao acolhimento, às infraestruturas, ao apoio significativo dos meios de comunicação, incluindo a rádio e a TV Aparecida, a Revista Aparecida, e, em especial, a grande devoção do povo brasileiro à Nossa Senhora Aparecida. Oração. Ó Maria, Nossa Mãe Padroeira do Brasil, Tu que aparecestes nas redes dos pescadores, sem a cabeça, para simbolizar o martírio dos Teus filhos escravizados, escravizados, libertai o povo brasileiro de toda a escravidão do pecado, das doenças e das mazelas morais. Sede, Nossa Mãe, e Consoladora, portadora da esperança e sinal do Teu Filho Jesus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.